Primeira coisa da acne hormonal, tem muito aquela questão Nossa, mas eu já fui no médico, fiz todos os exames e tá tudo normal Então eu não tenho acne hormonal Não é assim, tá gente? Hoje a gente sabe que a grande maioria das vezes Não é que a gente não faça investigação sistêmica No entanto, a gente sabe que a maioria das vezes vai vir sem alteração Porque a acne, ela pode ter uma alteração apenas periférica, apenas na pele Não é porque o hormônio que você dosou no sangue tá normal Tá dentro da faixa normalidade que não há alteração hormonal na pele Que não seja uma acne hormonal